É o galeguinho do batidão, repertório novo Escuta aí vai Tá ok, tu é gostoso, então joga tudão Vem que vem, outra vez, senta pro chefão Sua maquinha de biquíni tá maior pressão Tava querendo rever esse teu pacotão Toma, 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 toma E bola aí, brisa aí, que hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer, pode até subir e descer Quer o papim, faz assim, vem nem vem nem vem nem mim Que hoje eu tô facinho, tô facinho, 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 vem Toma, 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 é o Galegui do Batidão Voltei, eu disse toma, 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 toma É o Galegui do Batidão, DJ Clayton É pra bater no Paredão, hein? Estoura tudo, meu parceiro Pabllo, trafe, show É nóis E tá ok, tu é gostoso, então joga tudão Vem que vem, vem, vem outra vez, senta pro chefão Sua marquinha de biquíni tá maior pressão Tava querendo rever esse teu pacotão Toma, 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 toma Toma, 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 toma E bola, e brisa, e que hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer, pode até subir, descer Que é o papim, faz assim, vem nem, vem nem, vem nem mim Que hoje eu tô facim, tô facim, facim, facim Toma, 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 toma Quando toca o galeguinho do batidão, as novinho não se dão Toma, 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 toma Toma, 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 toma... Ai mulher É o Galeguinho do bachidão DJ Clayton Pesada hein Segue lá no meu Instagram, arroba o Galeguinho do Batidão